Música O Jornal Itaporã Agora e o Região News ouve neste momento o presidente da Câmara do município de Itaporã, Roberto Marsura. Num ato solene de outorga de título de cidadão itaporãense. Nesta oportunidade serão homenageados o deputado estadual Laerte Tetila e também o deputado federal Bife. Roberto, em primeiro lugar uma satisfação muito grande falar contigo. O que representa para Itaporã essas duas personalidades que neste ato serão homenageados com o título de cidadão itaporãense através da Câmara de Vereadores de Itaporã? Boa noite, boa noite a todos. É uma data especial, principalmente pelo deputado Antônio Carlos Bife, que foi um grande parceiro na administração do prefeito Paco. Desde o início, nessa união que houve, nessa coligação onde o PT fez parte como vice, com o Indomar de Freitas Vice. Depois o PT não foi o nosso vice, mas ficou aliado. O deputado Bife foi um companheiro de primeira hora durante esses sete anos de mandato. Nós como vereador, o prefeito Marcos aí conseguiu várias emendas federais. Então, acho que foi muito bem lembrado o título de cidadão pelo deputado Bife. E o Tetila já foi um ex-prefeito, um deputado estadual, já no seu segundo mandato, que tem aqui várias emendas deles também como deputado estadual. Então, a gente fica aí feliz em entregar o título de cidadão a essas pessoas que lembram muito do povo de Itaporã. Neste mesmo ato, haverá, logo após a solenidade de outorga, haverá um evento um pouco mais particular, mais do Partido dos Trabalhadores, onde os mesmos, até segundo informações, irão declarar apoio a um possível candidato, que também é da base aliada do governo Marcos Paco, que é o Nilson Pedroso. Como é que você vê a conjuntura política atual do município de Itaporã, onde algumas lideranças políticas, os grupos políticos já começam a se articular, visualizando as eleições de outubro? É, esse é o ano de 2012, é o ano de eleições, é normal, né? O grupo é composto por vários partidos, acho que é normal cada grupo ter a preferência dele. Acho que o partido do PT junto com o PSD se formou um grupo que é aliado também com o Marcos Paco. Nós, o PMDB, eu era do Democrata até há poucos dias, o Democrata também é aliado, o PSDB. Então, acho que é normal a pessoa se articular dentro do grupo. Eu acho que o meu nome também está como pré-candidato dentro do PMDB. E no final, acho que haverá uma composição, será feita uma pesquisa, uma avaliação, e o melhor nome será levado para a escolha nas coligações. Tenho certeza que a população de Itaporã saberá escolher o melhor nome. A gente vai participar aí, o Nilson, um rapaz, foi um gerente durante os sete anos, do Marcos, muito disposto, companheiro nosso. Mesma coisa acontece hoje, né, com o meu nome. Temos aí outros nomes empresários também que podem aparecer nas pesquisas ou como pré-candidatos. Eu acho que é normal numa democracia, num processo de sucessão, aparecer vários nomes, e isso vem só a somar, a somar para o grupo. Seria ruim se não houvesse nomes, mas há nomes sobrando, tenho certeza que é melhor assim. O senhor já foi vereador, é vereador, por vários mandatos, presidente da Câmara também, ou seja, tem experiência administrativa, o nome também está sendo aí colocado, a apreciação das demais lideranças políticas que acompanham a administração do Marcos Paco. A sua pré-candidatura, ela é irreversível? Como é que o PMDB visualiza esse cenário? É irreversível, não é que seja irreversível, mas o meu nome está à disposição do PMDB. Acho que vai ser avaliado junto com o grupo todo. Tenho certeza, né, após o trabalho, nós estamos iniciando agora um período de preparação, de pré-reuniões com os partidários, com alguns outros partidos. Eu acho que tudo pode ser reversível ou irreversível, mas eu acho que o meu nome tem um peso grande pela minha experiência, pelo meu tempo de vereador, de vice-prefeito, mas estamos abertos ao diálogo com todos. Eu tenho certeza que isso aí vai fluir uma grande coligação no final de tudo isso. O senhor acredita que o PMDB, pelo fato de administrar o município de Itaporã, tem quase que por obrigação apresentar um nome, e neste caso o seu nome, para estar encabeçando chapa? Não, eu acredito, sem dúvida, acho que o PMDB hoje tem o prefeito, temos o governador, temos os deputados federais, a gente vai fazer força para o candidato ser do PMDB, mas nada impede que o grupo, se houver um nome que venha, fluir com mais popularidade, vai ser mais viável, acho que pode ter mudado, mas hoje a tendência é apoiar um candidato para o PMDB. A gente sente aí no prefeito, no deputado Jaluz Rezende, política, tudo pode acontecer. O candidato adversário, que já disputou duas eleições com o prefeito Marcos Paco, no caso o doutor Wallace, ele deve disputar a eleição e deve ser o adversário nessa campanha de 2012. Levantamentos de opinião pública revelam uma certa liderança, um certo distanciamento do Wallace com os demais nomes que foram colocados nesses levantamentos de opinião pública. O senhor acha que o Marcos Paco vai ter condições, esse time que acompanha o Marcos Paco desde a sua trajetória de 2004, 2008, vai ter condições de apresentar um nome altamente competitivo nesse cenário político? Sem dúvida, o nome do Wallace já vem como, após duas eleições consecutivas, ele manteve o nome dele como candidato sempre, então criou-se um nome como oposição da administração, o nome do Wallace. Então é normal, ele foi bem votado na última eleição, teve mais de 40% dos votos, ele manteve essa... Mas eu acho que o grupo, as coligações vão definir a eleição. Então o nome do Wallace é um nome forte, ele vem mantendo, nas duas eleições foi forte, e vai ser forte de novo. Acho que nós temos que unir os grupos, os partidos, para disputar a eleição à altura de vencer. Tenho certeza que o grupo do prefeito Marcos Paco tem condições de vencer a eleição, vai depender de a gente fazer essa composição dos partidos, pegar o apoio das lideranças, mas isso vai acontecer aos poucos, até junho, até o prazo final das convenções. O Itaporã agora e o Região News agradecem a sua participação, muito obrigado pela atenção e os microfones para suas considerações. Eu agradeço aos internautas pela atenção de vocês, também por estar aqui junto, nesse evento nosso aqui. Eu deixo aqui um abraço a todos os internautas do Itaporã agora e do Região News.